Milho, trigo, café, feijão e arroz. Esses são alguns dos alimentos que estão nos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Até o final desta semana, os fiscais da Conab vão observar as condições de armazenagem, conservação e a quantidade em estoque em 54 unidades próprias e alugadas no Distrito Federal e em 5 estados. É importante porque o produto tem um alto valor agregado. Então, atualmente, nós temos em torno de 800 mil toneladas armazenadas em todo o país, que o valor supera o valor de um bilhão de reais. Esta é a sétima etapa da fiscalização de estoques da Conab neste ano. Os ciclos de inspeção terminam em novembro, com a nona etapa. Atualmente, a Conab tem nos estoques em todo o país 888 mil toneladas de grãos. A maior parte é de milho, seguido de arroz e trigo. Os produtos estão em 92 armazéns próprios e 55 alugados em todos os estados. Os alimentos armazenados pela Conab são utilizados na regulação do mercado. Quando os preços estão abaixo do valor mínimo, a Conab compra esses produtos para garantir os custos de produção do agricultor. Já quando os preços no mercado estão muito altos, a Conab vende os produtos armazenados para reequilibrar os preços. Os alimentos também são doados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, como indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária, por exemplo. No processo de fiscalização, se for constatado desvio de produto, o Ministério Público e a Polícia Federal são informados. Se a gente identifica falta de produto, que pode ser enquadrado com perda em armazenagem ou desvio, a Companhia Nacional de Abastecimento cobra do agente armazenador essa diferença faltante. E o armazenagem fica dois anos sem trabalhar com a Conab. E na ocorrência de desvio, é encaminhada a notícia de crime para a Polícia Federal e ao Ministério Público.